Música Meio de 15, boa tarde, até a uma hora. Vamos conferir os assuntos em destaque nesta terça-feira chuvosa. O Brasil registrou a menor média móvel de mortes desde o início da pandemia de Covid-19. A queda foi de quase 90%. Terremoto atinge a Grécia e mais cinco países. Outubro rosa, a preocupação necessária com o câncer de mama. A fome pelo mundo, a seca agrava ainda mais o problema em países africanos. Há mais de um mês, o vulcão nas Ilhas Canárias está em erupção. Os desabrigados vivem de forma improvisada. O plano ABC+, do governo federal, que cria metas para diminuir as emissões de carbono na produção agropecuária. Futebol, São Paulo venceu o clássico contra o Corinthians. Rebeca Andrade, a estrela brasileira na ginástica, vai disputar três finais no Campeonato Mundial no Japão. E a descoberta de uma espada que pode ter mais de 900 anos no mar Mediterrâneo. 19 de outubro, Repórter Brasil Tarde, começa agora. O Brasil registrou a menor média móvel de mortes desde o começo da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, a queda foi de quase 90%. Tendência que se acumula desde junho. Em 19 de abril deste ano, o Brasil apresentou a maior média móvel de mortes por Covid-19. Cerca de 3 mil mortes por dia. Já nesta segunda-feira, dia 18 de outubro, exatos seis meses depois do ápice, a média está em 379,5. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação em massa contra a doença vem surtindo efeito. A reportagem completa a gente confere no portal da Agência Brasil. Em São Paulo, começa a valer hoje a antecipação da segunda dose da vacina da Pfizer para adultos. Com a alteração, cerca de 2 milhões de pessoas vão poder concluir o esquema vacinal antes do prazo marcado na carteirinha. Coisa boa, hein? Ao vivo, em São Paulo, o repórter Dimas Soldi traz as informações para a gente. Dimas, boa tarde. Qual o tempo de intervalo? Qual esse intervalo? Quanto tempo ele foi reduzido? Boa tarde para você. Oi, Braga. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo. Olha, no começo da campanha de vacinação, o intervalo para aplicação da segunda dose da Pfizer era de três meses, depois houve uma redução para oito semanas e agora para 21 dias. Esse intervalo de 21 dias já é dotado em diversos países. Aqui no estado de São Paulo vão ser beneficiados cerca de 2 milhões de pessoas que já tomaram a primeira dose da Pfizer e agora podem concluir o esquema vacinal mais cedo. Então, é só contar 21 dias a partir da data da primeira dose. Caso o período seja maior que 21 dias, a pessoa pode já, então, procurar um posto de vacinação. Isso vale para todo o estado de São Paulo. Aqui na capital paulista, esse novo intervalo começa a valer a partir de quinta-feira. Isso porque depende ainda da distribuição de doses para os postos. Já a imunização de adolescentes continua com oito semanas. A redução desse intervalo depende ainda da chegada de mais doses do Ministério da Saúde. Segundo o governo do estado de São Paulo, 63% da população total já está completamente imunizada. Braga. Ok, Dimas, obrigado. Quanto mais rápido todo mundo estiver imunizado, melhor. A gente dá adeus para essa pandemia. No Rio de Janeiro, a vacinação com doses de reforço deve voltar amanhã. Vamos falar com o repórter Maurício de Almeida, que tem ainda informações sobre um erro no sistema que distorceu os dados de mortes por Covid no Rio. É isso, Maurício. Boa tarde. Olá, Braga. Boa tarde. É isso mesmo. Desde o domingo, a Secretaria Estadual de Saúde não registra em seu sistema nenhuma morte por causa do coronavírus. Esse foi um problema detectado ontem. Chegou até ser noticiado que em 24 horas o Rio de Janeiro não tinha registrado nenhuma morte por conta da Covid. Mas a própria Secretaria Estadual de Saúde divulgou uma nota informando que aconteceu um erro no sistema e não estava conseguindo importar da base de dados do governo federal os números corretos para lançar as mortes provocadas pelo coronavírus. A Secretaria Estadual de Saúde diz que está trabalhando para resolver esse problema e acredita que até as 5 horas da tarde de hoje o sistema já vai contar com os dados corretos relacionados com as mortes da Covid-19. Agora vamos falar sobre a vacinação. Hoje, aqui na cidade do Rio de Janeiro, podem ser vacinadas pessoas com 12 anos de idade ou mais. Elas podem receber a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Também segue a vacinação com a segunda dose, de acordo com o calendário que está previsto no cartão de vacinação. Quando a pessoa recebe a primeira dose, já vem com aquela data para saber o dia exato para receber a segunda dose. Em relação à dose de reforço para idosos com mais de 60 anos de idade, ela está suspensa aqui na cidade do Rio de Janeiro desde o último sábado, porque a Prefeitura aguarda a chegada de mais um lote de vacinas da Pfizer. Isso deve acontecer entre hoje e amanhã e a expectativa da Prefeitura é que o calendário poderá ser retomado com a dose de reforço entre quarta e, no máximo, quinta-feira. Quando isso acontecer, será a vez de receber a terceira dose, que é aquela dose de reforço, idosos com 68 anos de idade ou mais. Com esse atraso que aconteceu de sábado até quarta ou quinta-feira, a Prefeitura do Rio informou que agora vai concluir a aplicação das doses de reforço nos idosos com mais de 60 anos no dia 17 de novembro. A vacina, mesmo com essa pequena interrupção que acontece por conta da dose de reforço, ela avança aqui na cidade do Rio de Janeiro, mais de 70% da população, quase chegando a 70% da população com as duas doses aplicadas ou com a dose única. Isso deve acontecer na próxima semana. E quando chegarmos a esses 70% da população da cidade do Rio completamente imunizada, a Secretaria Municipal de Saúde já informou que vai decidir que as máscaras deixarão de ser obrigatórias em locais livres, no ar livre, nas ruas, calçadas, você passeando, poderá andar sem as máscaras. A previsão da Prefeitura é que 70% da população estará completamente imunizada contra a Covid-19 na próxima semana e a partir do dia 26, se tudo ocorrer conforme o que está previsto, as máscaras deixarão de ser obrigatórias nas ruas do Rio de Janeiro. Isso também acontece devido aos bons números da Covid-19 aqui no Rio de Janeiro. O Rio apresenta a menor taxa de transmissão da doença desde o início da pandemia e também registra o menor número de pessoas internadas com coronavírus nos hospitais tanto da rede pública quanto da rede privada. A vacinação avançando e, graças a Deus, a pandemia está diminuindo, chegando ao fim aqui na cidade do Rio de Janeiro. Braga. Ok, Maurício, obrigado. A Prefeitura só tem que arrumar logo esse sistema que deu que ontem não morreu ninguém. Na verdade, morreu gente, sim, tinha um problema no sistema para que a gente fique livre dessa pandemia, mas de forma correta, com informação verdadeira. Bom, vamos agora conferir como é que anda a vacinação por todo o país com os dados consolidados pelo Ministério da Saúde. Vamos lá. Doses distribuídas, 310 milhões, 498 mil, 347. Doses aplicadas, 261 milhões, 461, 860. Pessoas que já receberam a primeira dose, 151 milhões, 541 mil, 983. Pessoas que já receberam as duas doses da vacina ou a dose única, estando completo o ciclo de imunização, 109 milhões, 919 mil, 877. E pessoas que já receberam essa dose de reforço, que movimenta as capitais, todo mundo atrás dessa dose de reforço, 4 milhões, 73 mil, 826 pessoas. E com o avanço da vacinação, diversos espaços culturais estão reabrindo em todo o país. A gente já viu São Paulo, Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, o Palácio da Liberdade voltou a receber visitantes. Uma boa pedida para quem quer conhecer mais da história de Minas Gerais. A Alameda de Palmeiras Imperiais conduz à entrada principal do Palácio da Liberdade, que foi inaugurado em 1898, um ano depois de Belo Horizonte se tornar capital de Minas Gerais. Aqui nessa sacada foram pronunciados discursos históricos do Estado. São cerca de 30 cômodos entre salões, salas e gabinetes. Destaque para o Salão Nobre e suas pinturas no teto, com Apolo, cercado pelas musas das artes. Tem a Sala de Música, Salão do Banquete, a Sala das Medalhas, que guarda as condecorações oficiais recebidas pelos governadores. A Sala da Rainha, batizada depois da passagem dos Reis Belgas, em 1920, além da escadaria monumental fundida na Alemanha. São inúmeros móveis, objetos, ornamentos e detalhes históricos, que contam parte da memória política mineira. Vale a pena, hein? Eu conheço esse Palácio da Liberdade, é muito bonito. A CPI da pandemia vai se aproximando dos últimos dias de atividade. Antes da apresentação do relatório final do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, relator da comissão. Hoje os senadores ouvem o assessor técnico do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o Conacens, Elton da Silva Chaves. A repórter Ana Luíza Prazer está no Congresso e traz para a gente ao vivo as informações sobre o trabalho lá na comissão. Ana Luíza, tudo bem? Boa tarde. Oi, Braga. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a TV Brasil. Nesse momento, o assessor técnico do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde presta depoimento à CPI. A oitiva dele hoje é para esclarecer alguns pontos, como se houve algum tipo de pressão ou interferência para que fosse adiado a análise de um estudo para o tratamento de pacientes com o chamado kit Covid. Durante a sua fala, Elton da Silva Chaves disse que ficou surpreso com a retirada da análise dessa pesquisa de pauta. Ele disse que não é uma conduta comum de acontecer dentro do Conacens. Braga, esse é o último depoimento antes da leitura do relatório da CPI da pandemia. Pelo cronograma anunciado, a expectativa é que esse documento seja lido amanhã e votado no próximo dia 26 de outubro. A mudança na programação aconteceu depois que parte de uma minuta do relatório foi divulgada pela imprensa sem ter sido debatida pelos parlamentares. Os parlamentares ainda tentam entrar em acordo, ainda tentam um consenso a respeito de pontos que ainda são divergentes neste relatório. E eu volto com você aí no estúdio, Braga. Ok, Ana, obrigado. Esse vazamento está dando muito pano para a manga porque até o presidente da CPI e o relator andaram se desentendendo porque um não concordava, o outro achava que não tinha tanto problema. Enfim, agora eles estão tentando se acertar para fazer a leitura do relatório amanhã. Vamos esperar. 40 mandados de prisão foram cumpridos hoje pela Polícia Federal em três estados. Os alvos fazem parte de uma organização criminosa que fabrica e faz o contrabando de cigarros. Segundo a polícia, os criminosos faziam a cooptação de trabalhadores paraguaios e impedia a saída deles da fábrica de cigarros. A polícia estima uma produção de 10 milhões de maços por mês com faturamento mensal de 50 milhões de reais. A mercadoria era comercializada principalmente aqui no Brasil e também no Uruguai. A operação foi realizada hoje em conjunto com a Receita Federal. Além das prisões, foram cumpridos 56 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, Paraná e em São Paulo. Também foram retidos mais de 50 veículos e 13 imóveis, além de 600 milhões de reais. A investigação também apura outros crimes contra o meio ambiente, corrupção de menores e trabalho em condição análoga à de escravo. E a Polícia Civil de São Paulo prendeu na noite de ontem, em Arujá, na região metropolitana, dois homens flagrados num galpão junto com 700 quilos de maconha. Depois da polícia receber uma denúncia sobre um caminhão suspeito, uma equipe se deslocou ao endereço e flagrou o veículo com a droga. Um dos homens chegou a alegar para a polícia que estava parado ali porque tinha se perdido. A maconha estava prensada em forma de tijolos e foi enviada para a perícia. O caminhão, um carro e dois celulares também foram apreendidos. Os dois acusados foram presos em flagrante e estão à disposição da Justiça. A Operação Centauro de Combate ao Transporte Clandestino de Passageiros chegou ao fim ultrapassando os R$ 6 milhões em autuações. Coordenada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, a ação abordou cerca de 3.400 veículos e apreendeu mais de 200 entre os dias 8 e 16 de outubro. O objetivo principal dessa operação foi proteger a população, já que uma série de riscos está ligada ao transporte não autorizado, como veículos precários e sem manutenção. E uma loja de bijuteria e maquiagem na Bahia tem imprimido currículos de graça para ajudar quem está à procura de emprego. A iniciativa vem de Feira de Santana, a cerca de 100 quilômetros de Salvador. Reportagem TV Feira. Atualmente, de acordo com o IBGE, o Brasil tem 14,4 milhões de desempregados. E Jaqueline, de 47 anos, está nessa estatística. Toda semana ela pega a bicicleta e sai em busca de emprego. O objetivo é economizar com transporte, já que tem outros gastos nessa corrida por um trabalho. Só para xerocar os currículos, Jaqueline gasta uma média de R$ 6 por mês. Para calcular assim, eu perdi até a noção, mas é bastante mesmo, porque eu entrego também e saio distribuindo em empresas, né? Uma empresa de recrutamento calculou quanto, em média, o brasileiro gasta para procurar emprego por mês. R$ 300,00. Com transporte, lanche, água e impressão de currículo. Para se ter ideia, para imprimir uma folha de currículo em papel A4, preto e branco, custa os R$ 2,00. Para xerocar, R$ 0,50. Uma loja que vende acessórios e maquiagem resolveu ajudar. O gerente notou que o faturamento caiu porque muitas clientes ficaram desempregadas. Ele conversou com o proprietário e decidiram oferecer a impressão do currículo de graça. Fizeram até um anúncio nas redes sociais. Cada pessoa pode imprimir até sete currículos. Precisa fazer alguma correção, a gente faz. Porque assim, o interesse da gente sempre foi ajudar. Se a gente chegou aqui, preciso editar o número, preciso fazer... O nome está errado, o endereço, mudei de local. A gente sempre chega, coloca, edita e faz as impressões. Lembra da Jaqueline do início da reportagem? Veja o que ela achou dessa iniciativa. É bom para a gente que não tem uma renda fixa para estar pagando impressões e tudo, né? Legal, né? A companhia aérea Latam decidiu interromper por um mês o transporte de animais no porão dos aviões em voos domésticos. A medida foi tomada depois da morte de um cão da raça American Bully. O pet morreu durante um voo entre São Paulo e Aracaju na semana passada. Segundo a empresa, a clínica veterinária que atendeu o cachorro emitiu um laudo apontando que ele roeu a caixa de transporte e se asfixiou. A dona do cachorro reclamou da empresa nas redes sociais. Há dois meses, um outro cachorro também morreu sob condições parecidas na mesma companhia aérea num voo entre Rio de Janeiro e São Paulo. Por causa disso, a Latam suspendeu o transporte dos animais temporariamente no Brasil para analisar os procedimentos desse tipo de serviço. Apenas os clientes que já pagaram pelo serviço vão poder utilizá-lo. Eles também podem adiar ou pedir reembolso, sem custo. Daqui a pouco, o plano do governo para diminuir as emissões de carbono na produção agropecuária. Nem ainda a família que precisou morar num trailer depois que teve que sair de casa por causa do vulcão nas Ilhas Canárias. A gente confere em dois minutos, rapidinho. Até já. Lugares incríveis e aventuras de tirar o fôlego. Nosso objetivo é chegar aos pontos mais especiais do Brasil. Natureza e esportes radicais. Vou poder realizar esse sonho que é voar. Você vai descobrir e se encantar. Muito bonito. Muita vida. Divertam-se. Valeu. Expedições. Terça, três e meia da tarde, na TV Brasil. Hora de atualizar a caderneta de vacinação. Check! É o Movimento Vacina Brasil. De 1º a 29 de outubro, leve as crianças e os adolescentes menores de 15 anos ao posto de vacinação para atualizar a caderneta. Eu já estou com a roupa de ir. São 18 tipos de vacina que protegem seus filhos da polio, sarampo, catapora, cachumba e muito mais. Gente, não vai perder não, por favor. Ah, e não se esqueça, leve a caderneta de vacinação. O Movimento Vacina Brasil é mais proteção para todos. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Para quem é louco por esporte, não perde a chance de ficar bem informado. Estádio 1. Trazendo sempre as últimas do esporte no Brasil e no mundo. Se é esporte, está no estádio de segunda a sexta, 7h40 da noite. África, a origem da vida, é também o lar de nossos parentes mais próximos. É uma terra de extremos. Lar de tempestades tropicais e de secas impiedosas. De luxuosas florestas e de áridas planícies selvagens. Terra dos primatas. Terça, 9h30 da noite, na TV Brasil. Vamos acompanhar agora a declaração conjunta à imprensa do presidente Jair Bolsonaro, que se encontra com o presidente da Colômbia, Ivan Duque, Brasil. Começamos reservadamente e depois, de forma ostensiva, com os nossos ministros, quando trocamos, então, informações, bem como interesses mútuos, que nos preocupam e também que pode levar ao melhor desenvolvimento de nosso país. Assim foi na questão da saúde, onde a Colômbia apresenta um alto grau de imunização, onde a doença tem regredido também. Assim como no Brasil, nós esperamos brevemente voltar à normalidade. informações também e interesses na questão energética, biodiesel e etanol. Também é uma questão muito importante, a cooperação fronteiriça e de segurança. As Farc, obviamente, nos preocupam e não é apenas na Colômbia. Temos um bom relacionamento, também somado isso, à questão da defesa, onde o senhor presidente manifestou seu endereço em renovar sua frota de aviões e treinamento, em especial da família dos super-tucanos. Falamos também sobre ciência, tecnologia e, por que não dizer também, da agricultura. A segurança alimentar é sempre um objetivo permanente de qualquer país. E essa cooperação conosco, creio que temos muito a trocar informações, para que cada vez mais nós possamos, além de nos entender, provocar melhoria para os nossos povos. Assim sendo, mais uma vez, agradecer a visita do nobre presidente Ivan, dizer que o Brasil sempre estará de braços abertos para o seu país. E com toda certeza chegaremos unidos em Glasgow para tratarmos de um assunto muito importante e caro para todos nós, a nossa querida, rica e desejada Amazônia. Muito obrigado, Ivan. Você acompanhou a declaração conjunta à imprensa do presidente Jair Bolsonaro, que se encontrou hoje com o presidente da Colômbia, Ivan Duque, em Brasília. De volta ao noticiário, vamos falar agora de um terremoto de magnitude 6 que atingiu na madrugada de hoje partes da Grécia, Egito, Israel, Palestina, Turquia e Chipre. O epicentro foi a 38 quilômetros de profundidade na Grécia e durou aproximadamente 30 segundos. Ele foi mais violento nas ilhas gregas e atingiu vilas e cidades em todo o leste do Mediterrâneo. Até agora não há registros de mortos e feridos. E já passa de um mês a erupção do vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias. Muitas famílias tiveram que sair de casa e uma delas hoje vive num trailer e ainda não sabe quando vai poder rever o que sobrou da casa e recomeçar a vida. No Cumbre Vieja, vulcão da ilha de La Palma, nas Canárias, o rio de lava não para de descer. Já faz mais de um mês que o vulcão entrou em erupção. Entre os mais de 700 hectares de terras tomados pela lava, estavam 2 mil prédios e 7 mil pessoas tiveram que deixar as casas, que foram completamente destruídas ou ficaram ilhadas e sem acesso. É o caso desta família, que vivia do trabalho numa fazenda de bananas e hoje mora num trailer. Foi o que conseguiram salvar quando deixaram a casa onde moravam. Ele conta que o trailer foi comprado para passar uns dias na praia, mas nunca imaginou que fosse ter que viver dentro dele. A mulher conta que está cansada de lutar contra as cinzas e que eles não sabem quando vão poder ver o que sobrou da casa em que moravam para recomeçar a vida. Mas quem somos nós para lutar contra a natureza, diz ela. A história do casal se confunde com a de tantas outras pessoas da ilha de La Palma, Mas, por enquanto, os cientistas não são capazes de dar uma notícia mais animadora. Não é possível prever por quanto tempo o Cumbre Vieja vai continuar em erupção ou quando este fenômeno pode acontecer novamente. Ontem, a partir do fim da tarde, uma chuva forte com ventania e muitos raios atingiu Belo Horizonte, provocando alagamentos, ruas interditadas e transtorno para muita gente. Hora de acompanhar a previsão do tempo para todo o país com a Priscila Terezo. Oi, Priscila, boa tarde. Olá, Braga. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Aquele sistema de alta pressão que eu comentei ontem continua atuando no oceano e trazendo o vento frio para o sul e para o sudeste e formando um corredor de umidade em toda essa área em verde aqui do mapa, onde tem previsão de chuva. Nessa tarde, os maiores volumes caem aqui nesse trecho destacado em azul. Parte de Minas Gerais, todo o Rio de Janeiro, parte do Espírito Santo, parte de São Paulo, quase maioria de Goiás e também uma parte de Mato Grosso. No Nordeste e no Rio Grande do Sul, o sol aparece. Como você disse ontem, caiu o temporal em Belo Horizonte, diversas ruas ficaram alagadas. A gente vai ver imagens ao vivo da capital mineira, que amanheceu encoberta. Nesse momento, muitas nuvens e pode chover a qualquer hora do dia. A máxima não passa de 24 graus e a temperatura ainda vai cair nos próximos dias. A previsão de chuva segue e só no sábado o sol reaparece. Aqui no Rio e em São Paulo, a chuva reduziu as máximas pelo menos até a quinta-feira. Olha só, em São Paulo hoje faz 16 graus amanhã, previsão do dia mais frio da semana. E no Rio de Janeiro, máxima hoje de 23 e vai cair, olha, na quinta-feira chegando aos 18. E as temperaturas seguem baixas no sul. Você que está sentindo frio, Braga, lá tem cidade amanhecendo com menos de 10 graus, olha. Em São Joaquim amanheceu com mínima de 6 graus, a máxima chega aos 20. Em Florianópolis também chega a 20 graus. Em Foz do Iguaçu, 26. Em Curitiba, máxima de 16. E em Porto Alegre, máxima de 24. No Nordeste, tem pancada de chuva no interior, aqui, olha, entre Maranhão e Piauí. E também pancada de chuva no leste de Pernambuco. A máxima chega aos 35 em Teresina, 33 em Fortaleza, 33 em Recife, 32 em Salvador e também em São Luís. E no Norte, as temperaturas seguem elevadas. Eu destaquei duas capitais, olha, Porto Velho, máxima de 31. E em Belém, a máxima chega aos 34. À mais, a gente volta com outras informações sobre o clima, Braga. Obrigado, Priscila. E o governo federal lançou o plano ABC+, que cria metas para diminuir as emissões de carbono na produção agropecuária até 2030. A principal meta é reduzir a emissão de carbono em mais de um bilhão de toneladas no setor agropecuário brasileiro até 2030. Para isso, o ABC+, pretende implementar tecnologias de produção sustentável em cerca de 73 milhões de hectares até o final da década, melhorando a renda do produtor rural e reduzindo ainda mais os impactos do agro nas mudanças climáticas. Trata-se de uma das mais ambiciosas políticas públicas da agropecuária do mundo, que traça metas ousadas para aprimorar a sustentabilidade da produção brasileira e manter o agro na vanguarda dos esforços de enfrentamento da mudança do clima. O ABC+, é a continuação do plano ABC, que foi executado de 2010 a 2020. Nesses 10 anos, as emissões da produção agropecuária brasileira diminuíram em 170 milhões de toneladas de dióxido de carbono, mais de 46% superior em relação à meta estabelecida. A agricultura é uma das soluções para o desafio dessa nova economia verde com neutralidade de carbono em 2050. E provavelmente vai ser ela que vai absorver muito carbono da atmosfera como uma solução para o tema e para mais um desafio que nós temos. Que é radicar a pobreza aqui, que nós ainda temos, e nós temos que combatê-la. Com certeza vai ser a agricultura de novo que vai ajudar e alimentar o mundo. A balança comercial é um termo econômico para falar da relação entre as importações e as exportações. Quando o país exporta mais do que importa, ele está com a balança comercial favorável. Por outro lado, se o país importa mais do que exporta, ele está com a balança comercial negativa ou desfavorável. Vamos conversar com o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Professor, com toda essa crise econômica mundial, como é que anda a nossa balança comercial? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Braga. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Olha, as boas notícias estão vindo da área internacional, está certo? Até outubro, agora, nessa terceira semana, as exportações chegaram apenas nesse período a 10 bilhões. Então, com isso, perdão, as importações, com crescimento de 55%. Já as exportações chegaram a 12,5 bilhões. Então, só nesse período agora de três semanas, nós já temos um superávit de 2 bilhões. Então, é um superávit não tão volumoso, vamos dizer, pelo curto período, mas interessante do ponto de vista de crescimento. Se a gente for considerar a balança comercial acumulada, de janeiro até outubro, o que nós temos? Nós temos um superávit de quase 60 bilhões de dólares, que já é praticamente um recorde. Isso nós estamos ainda em outubro, meados de outubro. Até o final do ano, certamente, nós vamos passar de 70 bilhões de dólares apenas de superávit. Sem falar nas exportações também que cresceram, estão crescendo, Braga. Uma média de 33% a 36% acima das exportações do ano passado. Agora, professor, se por um lado o dólar alto, hoje, por exemplo, o dólar já, o mercado já abriu com dólar em elevação. Se por um lado ele é ruim para a gente aqui, por causa do preço do combustível, algumas coisas importadas que ficam mais caras, para a nossa balança comercial é muito bom, né? Ela incentiva o nosso produtor, o nosso empresário a exportar. Exatamente, Braga, você tem toda a razão. O dólar, vamos dizer assim, o dólar subindo, ele torna a nossa moeda mais fraca. Quanto mais fraca a moeda, mais competitivos são os produtos. Então, o fato do dólar estar em torno de 5,5, acaba estimulando as exportações. E explicam por que elas estão em pleno crescimento. E como eu mencionei para você, em outubro, a taxa de crescimento ainda é superior à média nacional. A média até agora, durante todo o ano. O que significa isso? Que as exportações estão aumentando. Ou seja, o ritmo de crescimento delas não apenas foi mantido, como foi acelerado. Então, até o mês passado, o crescimento era em torno de 30%, 33%, agora foi 40%. Ou seja, os produtores estão se dedicando ao mercado internacional, por uma questão, às vezes, de fraqueza do mercado interno. E isso acaba estimulando também a economia, porque exportar acaba gerando empregos domesticamente. Perfeito. Professor, obrigado pelas suas informações. Vamos torcer, então, para a nossa balança cada vez melhor. Um abraço. A gente se vê amanhã. As Forças Armadas da Coreia do Sul acusaram hoje a Coreia do Norte de disparar dois mísseis balísticos no mar do Japão. O teste acontece no mesmo dia em que Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos se reúnem para discutir diplomacia na região. O primeiro-ministro do Japão, Fumil Kishida, chamou de lamentável o teste balístico da Coreia do Norte. Ele disse que prefere não prever as intenções do país, mas que as nações devem continuar coletando informações. A China pediu restrições e disse que toda a região deveria se preocupar em manter a paz e a estabilidade na península, caminhando na direção do diálogo. Este é apenas o teste bélico mais recente, mas no dia 30 de setembro, a Coreia do Norte já tinha disparado um míssel antiaéreo e pouco antes um supersônico. Desta vez, o lançamento coincide com uma reunião em Seul, onde Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão discutem a ameaça norte-coreana na península. O governo americano também condenou o teste e pediu que o país evite qualquer outra ação como esta. No Quênia, na África, a seca vem agravando ainda mais o problema da fome. Segundo as Nações Unidas, quase 500 mil crianças estão desnutridas no norte do país. No sol escaldante, costelas de ovelhas e de burros mortos se estendem na paisagem. E os animais que sobrevivem já não podem ser utilizados de tão magros. Mozes Loloju é pastor nessa região e diz que as cabras e as vacas já não podem ser vendidas e que as crianças estão famintas. Segundo as Nações Unidas, 465 mil crianças menores de 5 anos que vivem no norte do Quênia estão desnutridas. Mesma situação de 93 mil grávidas e lactantes. Por causa da seca, o preço dos alimentos está cerca de 16% acima da média. Por isso, muitos recorrem às doações para comer. Este é o segundo ano seguinte.